A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se eu pegar você de novo sem essa arma presa bem em cima do seu peito, eu vou pendurá-lo pelas meias, Smith, e começar a descascá-lo devagarzinho. Você me ouviu? Eu fui claro! Ah, você morou de beber. É mesmo, eu esqueci. Ah, você mora de beber. Ou milho. E eu acho que... Que... Droga, quem foi que ligou essa câmera de novo? Primo, quantas vezes eu devo dizer pra não brincar com o equipamento de vídeo que é caro? Você quer realidade? Eu sou realidade. O que a realidade está precisando nesse momento, primo, é de mais balas. É do que eu preciso. Mais balas. Quando eu estava lá fora, se eu... Se eu tivesse mais balas... E mais dez divisões desses homens, os nossos problemas teriam terminado rapidinho. Droga! Me cobre, primo, eu vou entrar. Seu cretino... Primo! Ele fugiu pelo sótão! Soldado! Vá cercá-lo pelos fundos! Todos! O que você está olhando, hein? Bom, vamos! O que é isso? O que é isso? Agora eu peguei você, seu maldito... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?